Salve, salve, galerinha! Tudo bem com vocês? Que bom! Galerinha, fazendo um vídeo hoje, saindo de Divinópolis, eu vou para a cidade de Carmo do Cajuru, uma cidade pertinho de Divinópolis aqui. Então, eu nunca fiz nenhuma filmagem nesse caminho de Cajuru, indo para Carmo do Cajuru, agora estou passando em Divinópolis, aqui na MG 050, centro-oeste de Minas, Perno do Pai e Caraí. Então, eu vou fazer pequenos vídeos durante esse percurso e depois eu vou compactar todos em um vídeo só e vou publicar se a imagem ficar boa, porque nesse horário eu estou de frente para o sol, então fica bem comprometida a qualidade da imagem. Mas como é um caminho que eu não fiz nenhuma filmagem ainda, eu não tenho nenhum registro nesse caminho, eu vou fazer aqui. E eu imagino que hoje ou amanhã eu consigo postar esse vídeo. Hoje, que dia que é do mês? De... De 22? De 22. De 22, eu acho que é 22. Hoje é segunda-feira, se eu não estou enganado, 22 de abril de 2019, agora 8 horas e 20 minutos da manhã. Então, daqui a pouquinho vou apreciar aqui essa paisagem. Nesse pedaço aqui eu já passei muito aqui, trabalhei numa cidade aqui perto de Vinópolis, que se chama São Gonçalo do Pará, mas na época eu fazia poucos vídeos, não tem nada resumindo, não tem nada registrado nesse percurso aqui do canal de Carona do José. Nós estamos passando aqui, neste momento, sobre a ponte do Rio Pará, onde está acontecendo aqui na esquerda, na direita, a construção de uma outra ponte para fazer a duplicação da 050. E vamos ver, né? Tem uns 5 anos ou mais que tem essa obra aqui, fazendo essa obra de duplicação, uma hora ela fica pronta. Então, vamos acompanhar aqui esse vídeo aqui. Aproveitar aqui e mandar um salve para o Giovanni do canal Mozão. Realmente, Giovanni, eu gosto muito de imagens de estradas. Então, fazendo esse vídeo aqui em um caminho que eu, como dizia, meu caminho de casa que eu passei por todos os dias, durante algum tempo, mais de quase 3 anos, todos os dias eu passava nesse caminho, mas eu não tenho nenhum vídeo que registre isso. Não dava muita importância com o canal do YouTube. Mas agora estou... Não perca a oportunidade. Sempre que possível, eu faço um vídeo mostrando por onde eu passo. para quem não conhece esse trecho aqui da rodovia, nós estamos passando agora de frente à entrada da MBL. Tem uns radar aqui, né? Então, daqui a pouquinho, a gente chega aqui no... no trevinho de São Gonçalo do Pará. A gente vai passar direto, né? Colocou esse asfalto novo aqui. Era muito ruim passar de carro aqui, porque ele é muito... muito áspero. Ainda é ruim. Mas quando ele estava novo, é... muito grosseiro. Muito ruim passar aqui. E olha o que passava aqui com o palio, que era o... estava, como dizia, zero bala, né? Já era ruim. Trepidava demais. Agora já lisou um pouquinho mesmo assim, ainda está trepidando. Então, vamos curtir a paisagem aí, galera. Já que o lateral dele é igualzinho do gol, né? Os chineses, né? Na linha de copiar os carros, o cara limpa, né? Eles copiam. Eles têm aula de roubo neles também. Ah, tem? Tem. Não, mas... quase não vê a diferença. É, e eles são sempre processados, por causa dessa questão do prágico. Assim, automóvel, um monte de coisa. Galerinha, chegando aqui no trevo de São Gonçalo, nós vamos passar direto. É, se a gente fazer o contorno aqui, onde o carro está fazendo ali, a gente pega aqui a outra AMG aqui, que vai direto para São Gonçalo, no Pará, e seguindo um pouquinho, a gente chega na 262. Claro, se a gente seguir reto aqui também, a gente chega na 262 também. Neste ponto aqui, nós estamos a 114 quilômetros de Belo Horizonte. Acho que 30 quilômetros, um pouco mais, a média de aproximadamente 30 quilômetros de Itaúna, né? É, pertinho aqui. Então vamos curtir essa paisagem gostosa aqui. Sempre que eu venho para aqui, eu me lembro de quando eu cheguei em Divinópolis. Aqui nesse pedaço aqui, tinha o pessoal vendendo. Vendendo laranja. Ah, sempre tem. Sempre tem, né? Estava chovendo e eu assinava, coitado os pessoal na chuva, vendendo a laranjinha deles. Sempre fica aqui, ó. É, nesse ponto aqui, assim. Essa partida aí. Tem outros nem aqui, ó. Aí começa as coisinhas penduradas aí, porque tem... Galerinha, depois comenta aí sobre o vídeo aí, o que que vocês estão achando da imagem, é... então eu só vou verificar as mesmas depois na hora, quando eu tiver que fazer a postagem e comentário da galera aí, gente. Aí eu consigo ter uma ideia melhor do que está acontecendo. Aqui nós estamos passando aqui nesse trem. As anos 50, praticamente, ela é toda pista simples. Então é uma rodovia que tem um fluxo de veículo muito grande. É pista simples, está fazendo a duplicação dela, já tem anos que estão tentando a duplicação da rodovia. Mas, apesar de tudo isso, é uma rodovia relativamente segura. Não tem muitos pontos de ultrapassagem. E é uma sinalização boa. Ela conversa direitinho com a gente. Mas, lógico, que vai ficar infinitamente melhor quando concluir a comunicação, né? E vai ficar assim, sem comparação. Mas, dessa forma que a gente está hoje, ela consegue comunicar bem com a gente. É só ter atenção e fazer as coisas certo. Do jeito que tem que fazer. Logo ali a gente vai entrar em um ponto aí, um ponto mais crítico. Que é uma rodovia pequenininha, menor do que essa aqui. Estreita, né? É, estreita, né? E essa daqui já não tem praticamente acostamento direito. A outra, que não tem mesmo. E muito sinuosa a outra. Muito cheia de curvas. Então, é... A gente tem que tomar muito cuidado com ela, porque... Qualquer coisinha já é. Trânsito não admitir erros. São José do Salgado. São José do Salgado, a 50 km, nós vamos entrar na... São José do Salgado. Passar por São José do Salgado. A 50 km não, galera. 500 km. 500 metros. Aí não. Tá ficando bem lá, galera. Imagina, 500 km agora. E quem merece? Nem dólares só antes. Gente, nem o casco, né? Nem o casco. Eles não sinalizam, então, pressupõem que não vai entrar aqui. Galerinha, entrando aqui agora em São José do Salgado... Isso aqui eu penso que não é cidade. Isso aqui é um distrito de... É... Aqui... AMG 0330. AMG 0330. AMG 0330. AMG 0330. É... Isso aqui nós estamos aqui nessa AMG 330, entrando em São José do Salgado e com destino a Carmo do Cajuru. Onde é riquinho. Galera, observa só a imagem aqui, como fica gostosa, como fica bonita de se ver. Então nós vamos passar essa AMG aqui, a oficina aí. Aqui é um... Susque, quer dizer, só que é antigo. É um nótero, tem uma Mercedes antiga ali. Tudo antigo, né? Tudo. Eu gosto de ver essas coisas. Outra vez eu não me deparei, senhor. Eu também não. Eu já passei aqui algumas vezes e eu não observei aquilo ali. Aqui é minúsculo. É, aqui é minúsculo. Galerinha, eu não vou filmar mais um pouquinho, só até na praça. Deixar passar a cidade. É, deixar passar a cidade. Galerinha, tem alguém aqui no canal de Carona com José, nas estradas de Minas, dessa cidade, São José do Salgado? Se tem, diz que você é daqui, faz um comentário lá no vídeo, se você mora aqui, acompanha o canal. E você também que é visitante do canal, deixa o seu comentário, fala alguma coisa aí pra gente. São José do Salgado, centro-oeste de Minas, distrito ou cidade? Eu ainda não sei, eu acho que é distrito de Carco do Cajuru. Eu penso que isso aqui ainda não é cidade. Vou me informar. Ainda não. É distrito mesmo, né? A ficha tá ficando longa. Saindo. É, saindo da cidade já, né? A cidade tá longa. A cidade bem pequenininha, vocês verem, começa, pra vocês terem ideia, começa ali, onde vocês virem, e nós já estamos saindo dela. É, é, três minutos, menos de três minutos, entra e sai da cidade. Tem academia. É, tem academia, o pessoal ainda tem. Mas é minúsculo, tá vendo? E saiu da cidade. Galerinha, eu vou parar o vídeo por aqui, porque está ficando muito longo, e depois a gente volta a conversar, ok? Um abraço pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Daqui a pouquinho eu vou continuar com um novo vídeo, mostrar mais coisas aqui da cidade, da região que estou passando. Um abraço pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.